O que eu chamar, aparecesse aqui para lhe entregar, não seria um diploma, seria um certificado, mas é tão bonito como se fosse um diploma, é um curso livre, é uma lembrança do nosso trabalho que fizemos juntos durante cinco semestres. João Ezer. Edmar Trilho. Carlos Café. Cláudio Bergamini. Cláudio Bergamini. Alberto Santos. Frederico Neus Dau Raul Caio Citonio Dau Dau Caio Citone Fabio Carneiro Luciano Di Castro Vivaldi Faria Muito bom, felicidade Muito obrigado pela atenção Com vocês, 10 mil instantes Com o nosso show Até logo Técnica seja sempre um meio e não um fim Pois a arte musical deve brotar sobretudo da percepção e do sentimento humano Assim se apresenta Roberto Santos Compositor e arranjador da próxima música com o nome de Um golfinho chora Na guitarra a participação especial de Cláudio Bergamini Aplausos 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 Amém. 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 Amém.